Ora cá, com Ailton Medeiros. Dezenas de policiais civis e militares de Marília foram às ruas para cumprir mandados pendentes nas áreas cível e criminal na manhã desta quinta-feira. A mesma operação se repetiu em Bauru, com cerca de 400 mandados para serem cumpridos e nas demais cidades do estado. Em Marília, o volume de serviço também foi grande. Foram cerca de 20 viaturas, 65 policiais civis e militares. Desde as seis horas nós estamos realizando diligências. Foram vistoriadas mais de uma centena de residências. A finalidade era cumprimento dos mandados de prisão expedidos antes de 2018. E desse nós conseguimos o cumprimento de 16 mandados de prisão, de natureza cível, de natureza criminal, alguns inclusive relacionados a crimes graves como homicídio, roubos, tráfico de entorpecentes. A ação conjunta demonstrou união e empenho das corporações policiais. Em Marília, o caso mais expressivo foi a prisão de um condenado por homicídio praticado na região. O que chamou a atenção, inclusive, é um indivíduo que é autor de crime de homicídio na cidade de Alva de Carvalho, já estava condenado, um fato ocorrido em 2010. E com essa informação que ele estava aqui em Marília, acabou sendo localizado e dessa forma cumprirá sua pena. Hora H, para quem exige a verdade dos fatos.